E agora a gente vai falar sobre boa notícia para as mulheres que estão em busca de novas oportunidades. O programa Qualifica Piauí está com inscrições abertas para alguns cursos, corte e costura, cabeleireira básica, o nível inicial, e construção civil também. O objetivo é promover a inclusão no mercado de trabalho e aumentar a autonomia financeira e social das mulheres. Quem tem mais detalhes sobre isso é a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite. Natália, explica para a gente como vai funcionar esse processo de seleção, como as mulheres interessadas podem se inscrever e qual é a importância dessa ampliação e desse número de vagas ofertadas. Boa noite. Olá Beatriz, muito boa noite para você. Nossa audiência do Conversa Franca realmente é uma oportunidade importante para o público feminino de Teresina. É uma oportunidade de independência financeira para essas mulheres, porque abre espaço no mercado de trabalho. São muitas vagas, muitas oportunidades nessas aulas que estão sendo ministradas nas comunidades aqui em Teresina. Por isso, a gente convidou a secretária da Mulher, Zenaide Lustosa, para a gente entender. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda aqui ao Conversa Franca. Quantas vagas estão sendo ofertadas e quais comunidades participam desse projeto? Olha, boa noite. São mais de 100 vagas nas três comunidades. Então, você vai ter na Vila Irmã Dulce, no bairro Santo Antônio, no Guarupá, que é a comunidade rural. E, assim, além de ser o curso totalmente voltado para mulheres, a gente inova quando a gente, nessa parceria com a SASC, a Secretaria de Assistência Social, a gente vai oferecer um curso na área da construção civil, que é uma profissão culturalmente que os homens assumem. E a gente vai ser mulheres nesse curso que vão ter a oportunidade também de entrar nesse mercado de trabalho. Então, essas oportunidades, a gente faz questão também de fazer a capacitação, a qualificação na própria comunidade, porque nós é que temos que ir nas comunidades, não elas terem que vir até a gente, porque ali você está no habitat dela, no território das pessoas. Então, você ali já interage, você vai para além da qualificação, porque você já se familiariza ali no território para poder levar novas oportunidades, inclusive de organizar essas mulheres em pequenos negócios, em associativismo, cooperativismo, para que elas realmente possam ter sua autonomia econômica e financeira. Além da construção civil, eu vi aqui que tem corte, costura, cabeleireira básica. Como é que estão essas inscrições? Onde que o pessoal encontra a disponibilidade de vagas? Como é que se inscreve? Olha, as inscrições estão se dando na própria comunidade, na Vila Irmã Dúcia, com o Movimento Mais Amor, lá no bairro Santo Antônio, na casa da Gardenha, todo mundo conhece a Gardenha, a Gardenha é uma mulher de terreiro, que trabalha com, inclusive ela tem um terreiro lá na própria casa dela, então a gente está oportunizando nesse espaço que ela está fazendo a mobilização. E temos na Zona Rural, numa colégia, na Gurupá do Baixo, que é justamente na escola lá no município, que as pessoas podem estar se inscrevendo. Claro que a gente faz toda uma busca ativa para que de outras comunidades, ou vizinhas, possam estar participando, para que a gente amplie a participação das mulheres na qualificação, que são cursos super importantes para você iniciar seu negócio, ou sozinha, ou em grupo, certo? E ser inserida no mercado de trabalho, porque muitas vezes as mulheres, por não terem uma qualificação, elas não conseguem entrar no mercado de trabalho. Perfeito, obrigada pelas informações, secretária. Só para complementar, a aula inaugural da Vila Irmã Dulce, está marcada para o dia 9 de setembro, no povoado Gurupá de Baixo, em 10 de setembro, e no bairro Santo Antônio, na Vila São Francisco Sul, marcado aqui para o dia 18 de setembro. Então, oportunidade para a mulherada, que quer garantir a independência financeira, que é muito importante, né, Bia? Sem dúvidas, Natália. Obrigada por essas informações. Então, acredito que muitas mulheres vão atrás dessas vagas, querem ter sua independência financeira, querem aprender um ofício que é muito importante. A gente vai ficar também acompanhando esse processo, e as pessoas que forem formadas por este projeto. Obrigada, Natália. Boa noite para você. Obrigada, Natália.